O comércio de toda a região está otimista com as vendas. Tanto as lojas físicas quanto as virtuais estão investindo bastante em produtos e criando alternativas para atrair os clientes, né? Veja na reportagem da Jéssica Tábuas. No comércio de Aracatuba está valendo de tudo para as vendas neste Dia dos Pais superarem as expectativas. Tem várias lojas, vários segmentos. Nós acreditamos aí que o tique médio de presente vai ficar em torno de 100 a 150 reais que dá para você comprar um presente muito bom para o Dia dos Pais, um calçado, uma confecção. Nós estamos muito positivos e aguardando os consumidores para a data do Dia dos Pais aqui no comércio de Aracatuba. Além de caprichar nas vitrines, os lojistas têm investido em produtos novos e naquela promoção que todo mundo adora. Eles têm que fazer uma bela decoração na vitrine, ser atrativo nas promoções e principalmente o atendimento. Um atendimento de excelência faz com que o consumidor seja fiel a essa empresa, a essa loja. Antônio Carlos, que é gerente desta loja em Aracatuba, vem mesmo se dedicando para a data comemorativa. E espera um aumento nas vendas de cerca de 6%. A gente procura sempre colocar aqueles produtos que tem mais procura, né? Para o Dia dos Pais, uma bermuda, uma camiseta, né? Com preço bem atrativo. Isso funciona bem. Nas lojas físicas, os comerciantes têm tentado de tudo para atrair os clientes no Dia dos Pais. Mas esse mesmo empenho e criatividade também é visto em quem trabalha com vendas online. Um dado divulgado pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico mostra que essa modalidade de comércio deve movimentar mais de 2 bilhões de reais neste ano. O que justifica o Ítalo passar a maior parte do tempo em frente ao computador trabalhando. É que ele tem uma loja na internet com produtos especializados para os homens. A expectativa para esse mês dos pais é muito grande. É uma das maiores oportunidades do ano. Você está tendo bastante encomenda já? Já, já estou preparando uma ali para o interior de São Paulo para postar por Correios. Alcanço essas pessoas e tem dado certo, graças a Deus.